Quero destacar dois incidentes exclusivos da narrativa de Lucas. O primeiro é a ressurreição do filho da viúva de Nain. Há pelo menos três lições fundamentais nesta narrativa. Lição 1. O poder de Deus. Jesus transformou a dor da mãe em alegria quando devolveu a vida ao rapaz. Isso nos mostra que não há obstáculos que Deus não possa vencer para efetuar seus propósitos. Ele tem controle de todos os meios possíveis para fazer o que deseja. Lição 2. A compaixão de Jesus. Inicialmente, ele lhe transmite compaixão com as palavras. Não chores. Nessa frase curta, percebe-se a simpatia, a expressão de simpatia por parte de Cristo. A seguir, Jesus tocou o caixão. Pelas leis cerimoniais, esse ato poderia deixá-lo impuro. Ele não se importou. Jesus entendia que mais importante do que cumprir cerimoniais é aliviar a dor das pessoas. Lição número 3. A iniciativa de Jesus. A viúva não pediu milagre. Jesus Cristo fez o milagre por iniciativa própria. A história da salvação mostra que Deus teve compaixão de todos nós. Ele tomou a iniciativa e enviou seu filho à terra para que, com sua morte, Jesus viesse ao nosso encontro e nos desse a oportunidade de salvação. O segundo incidente é o da mulher que ungiu os pés de Jesus. A sua coragem, a sua profunda sinceridade, bem como a sua fé sólida, a levaram a praticar este ato inusitado. Ao fazer o que fez, esta senhora demonstra humildade, confiança, evidências de sua fé e amor profundo por Cristo. Em contrapartida, o mestre lhe oferece acolhimento, aceitação e perdão. É provável que você esteja precisando que um milagre seja realizado em sua vida. É possível que você já tenha feito tudo o que podia fazer e ainda não aconteceu o que gostaria. Talvez seja o momento de deixar Deus agir com poder e compaixão, permitindo-lhe tomar a iniciativa de conduzir sua vida do jeito que Ele achar melhor. Lembre que, mesmo diante de situações complicadas e sem solução aparente, você e eu podemos confiar em que, se Deus quiser, Ele pode fazer algo em nosso favor. Se você está longe de Deus e precisa de alguma orientação, de algum milagre que aconteça em sua vida para você voltar a Deus, nós podemos ajudar. Deixe uma mensagem logo após o vídeo. Oraremos por você e queremos ajudar de alguma forma. E aí Amém.